A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PRETPE J cepa JUMP CIDADE NO BRASIL Não vou ficar certa que tu pés Traz a moda tu pés Não tens identidade que a pé É o teu fórum que quer Que eu só tô pistola, bang, bang Ciro para o alto Em breve é voltar no jet Semelha gira na pés Sempre de Nike no pé Tô atrás de conforto E só tô com a fé Vou meter mais ass Porque eu já não quero uma Podem vir mais ass Se eu voltar sempre altura Vou entrar com tu O bicho vai ser do flash O peso vai ser do cash Desde o meu conteúdo Cada vez mais prestes Para vós essa estrutura Tô pra pegar a entrada E a lavar a roupa suja Muda rich, não quer Você que tá chefe Deve vestir monclé Vou ter o grife sem Vou manter a postura E vou no frio do inverno E vou com a cultura Sem a noite no caderno Escrever para as ruas Quatro, quatro, seis, zero Com uma tropa no gueto Meio de whisky no gelo Com montanha russa E não há quem conduz-a Depois da mistura A cabeça tá na lua A beber de balão E a curtir o som A vida tu tens E a diversão Mas eu quero-me a pé E chela com as notas do trap Na bolsa cara Espera que tu pés Faz a moda tu pés Só tens identidade que a pé Até o teu fórum que quer É o teu fórum que estola, bang Assina para o alto Em breve é voltar no jet Sem a noite no pé Estou atraso com o fórum Por isso eu tô com a fé E eu só quero-me a pé E chela com as notas do trap Não vou ficar certa que tu pés Faz a moda tu pés Não tens identidade que a pé Até o teu fórum que estola, bang Assina para o alto Em breve é voltar no jet Sem a noite no pé Estou atraso com o fórum Por isso eu tô com a fé Em breve é voltar no jet Porque eu tô, agora eu guardo mais de gol Eu andava sempre atrás do flow Se eu tiver, volto, flá será do Gabigol Porque eu tô com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show Agora eu guardo mais de gol Eu andava sempre atrás do flow Se eu tiver, volto, flá será do Gabigol Porque eu tô com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show Não há nada que me fale Minha mala é tipo Armani A voz é tipo Suave Não vi tudo a tua vida Porque a minha bebida é saquei Porque ela me fez o confio Tanto sou infestria pra mim Porque a minha voz entrou no ouvido para incomodar Eu não sou um convencido mas eu sei te incomodar Que leva ao meu destino sem pensar Em segundo a voar Eu não estou com pressa Mas tu tens tanta impressa Uma jogada cega Só não posso fazer da sorte o meu azar Porque eu vou meter nessa gaveta sem atraves Toda música é meu hábito A caminho estou sem traves Na espera do meu luz Veja sair do meu capi Minha cabeça na lua Tá pra mais mas não tô mais Tenho mapa porque já marquei todos os giros Toda eu guardo o Magic Go Não há hábito Eu andar sempre atrás do flow Se eu tiver bom do flow será do Gabigol Porque eu estou com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show Toda eu guardo o Magic Go Não há hábito Eu andar sempre atrás do flow Se eu tiver bom do flow será do Gabigol Porque eu estou com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show Toda eu guardo o Magic Go Não há hábito Eu andar sempre atrás do flow Se eu tiver bom do flow será do Gabigol Porque eu estou com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show Não andava sempre atrás do flow Se eu te ver, vou do flow será do Gabi Porque eu tô com fé que o meu tempo chegou Arranjar esse concerto para o show O teu corpo dá uma volta para me assombrar Mas eu não vou parar um tempo para te esperar Eu quero é marcar a hora para te encontrar Eu vou pela estrada fora sentir o lugar Por onde começar Porque foi tudo ilusão Não dá para acreditar Que ainda queres ter razão Depois de tanto errar Se achei eu como amarei Já chega de embrulhar Jamais vai brincar com o meu coração Agora se eu deixo, deixo Ela quer o pecado outra vez Vê-me ter nada com ela Sou tipo chefe, não aguardo pela vez Só que eu tomo para essa frente Mesmo que eu disse é que tava open E eu ainda preciso do silêncio do meu ojo Tenho o coração em gelo, tá partido tipo Frozen Que eu não sou brinquedo para tu me deixares broken Eu não quero ver-te no meu amanhã Se isso acontecer a fogo de artifício Sei que vai doer logo pelo amanhã Não te ter do meu lado e sentir o afim Ela só quer brincar com sentimentos Ela põe uma prova para ver se eu tava atento Eu tô fora Mas ela quer que eu ponha dentro A toda hora Faz a chamada do meu dia O teu corpo dá uma volta para me assombrar Mas eu não vou parar um tempo para te esperar Eu quero é marcar a hora para te encontrar Eu quero é marcar a hora para te encontrar Eu vou pela estrada fora sem ter o lugar Por onde a começar Porque foi tudo ilusão Não dá para acreditar Que ainda queres ter razão Depois de tanto errar Eu sou cheio com o meu amanhã Já chega de embrulhar Jamais vai brincar Com o meu coração Eu vou para a chamada do meu coração Eu vou para a chamada do meu coração Mas eu não vou parar um tempo para te esperar Eu quero é marcar a hora para te encontrar Eu vou pela estrada fora sem ter o lugar Por onde a começar Porque foi tudo ilusão Não dá para acreditar Que ainda queres ter razão Depois de tanto errar Eu sou cheio com o meu amanhã Já chega de embrulhar Jamais vai brincar Com o meu coração Se estás na rua estás atrás do dinheiro Se andas à escura sabes que andas ao cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida não é todo Porque tens um repulsado na mão Uma mala a valer ouro Mais três capas na minha mão Vinha um atrás do outro Confio em muita confusão Advogados e doutores Um milhão à torre em excursão E era 24 Sobe 24 Sobe e desce Abaixo do resto E se passar a patrulha A gente a subia para o quarto É que a água segue Deixa-se a ser A investigação A fim de deitar antes que dê para o torto Ou então estás a abusar da sorte que a vida trouxe Podes é ficar à espera que ela traga troco Para saber se ela tem recluso novo Se estás na rua estás atrás do dinheiro Se andas à escura sabes que andas ao cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Porque a vida é uma tortura se não tiver a bolsa de cheiro Se estás na rua, estás atrás do dinheiro Se andas à escura, sabes que andas ao cheiro Porque a vida é uma tortura, se não tiver, eu vou suger Ter alguém a pouco, parabéns dos modos Nada vai atrapalhar o meu payday Vou virar toda a noite o meu dei Vou pegar o meu pedaço do key Per levar a minha dama para um dei Uma atrasada sou o rei Que eu sei Quem deve do meu lado, gondi rei Que junta os pedaços que eu quebrei À espera do abraço que não dei Mas agora estou cingado Nada vai atrapalhar o meu payday Vou virar toda a noite o meu dei Vou pegar o meu pedaço do key Que eu sei Quem deve do meu lado, gondi rei Que junta os pedaços que eu quebrei À espera do abraço que não dei Mas agora estou bem Só num sonho eu não quero acordar Por mais que as chamadas da vida me levem a duvidar Esse é o Gemini, ele é o M.O.I Sei que tu faz bem, só por ter o que é este chão Sei que o terreno é perigoso e traz o seu Por isso eu olho pelos meus imprimais Porque eu sei que eu não posso ver Pelo amanhã, por isso faço agora E escrevo a história, porque eu não te quero dar amanhã Por isso marco a hora, e escrevo a história De como começou, como mudou Que já foi embora, sou o melhor que a ficou Tento que eu achou, que alguém me mostrou Que havia outra porta, e o que eu era já não sou Se abrir em partes já não vou Se ligarem já não dou É o coração, mas tudo chamada acabou Nada vai atrapalhar o meu payday Vou virar toda a noite o meu day Vou pegar o meu pedaço do queio E levar a minha cama pra ondeio Vou tratar a minha garinha, me alatar até o rei Que eu sei, quem deve do meu lado quando enri Que juntou os pedaços que eu quebrei A espera do abraço que eu não dei Mas agora estou bem Nada vai atrapalhar o meu payday Vou virar toda a noite o meu day Vou pegar o meu pedaço do queio E levar a minha cama pra ondeio Vou tratar a minha garinha, me alatar até o rei Que eu sei, quem deve do meu lado quando enri Que juntou os pedaços que eu quebrei A espera do abraço que eu não dei Mas agora estou bem Eu estou sempre atrás, jogo que entrei no ROOP Sempre atrapalhar o SuperBall com esse Red Bull Porque vou trancar o spot, ficar eu e tu Quero ter-te em mim e posso, caso sério Eu estou sempre atrás, jogo que entrei no ROOP Sempre atrapalhar o SuperBall com esse Red Bull Porque vou trancar o spot, ficar eu e tu Quero ter-te em mim e posso, caso sério Por aqui tu já não passas na Porque eu vi o meu futuro e te faço lá Senti por tu seguro para te empacar Fiquei no teu mundo só para ouvir falar Te ouvi respirar ao meu lado Ter os teus braços abraçar o meu abraço Ter os teus lábios dar um beijo de amor Para compensar o tempo em que esteve afastado Do desejo que tinha acordado em um lado E eu não tenho certeza para provar Que ela tens agora a hora é de outro paladar A nossa aliação é forte no teu patamar Paz dia que eu tinha nascido, nascido para ter mãe Por isso não der o teu abraço muito próximo Porque se não era eu, quem era o próximo? Eu estou sempre atrás, jogo que entrei no ROOP Sempre atrapalhar o SuperBall com esse Red Bull Porque vou trancar o spot, ficar eu e tu Quero ter-te em mim e posso, caso sério Eu estou sempre atrás, jogo que entrei no ROOP Sempre atrapalhar o SuperBall com esse Red Bull Porque vou trancar o spot, ficar eu e tu Quero ter-te em mim e posso, caso sério Eu estou sempre atrás, jogo que entrei no ROOP Sempre atrapalhar o SuperBall com esse Red Bull Porque vou trancar o spot, ficar eu e tu Quero ter-te em mim e posso, caso sério Não tendo o meu tempo no pulso Se eu estiver em viagem, vai ser no regresso ao futuro Eu não sinto como te dar justo Não vou plantar para colher o meu fruto Não tendo o teu luxão, que a minha humildade é a base de tudo Não tendo o meu tempo no pulso Se eu estiver em viagem, vai ser no regresso ao futuro Eu não sinto como te dar justo Não vou plantar para colher o meu fruto Não tendo o teu luxão, que a minha humildade é a base de tudo Mas é qual é o meu curso? Esse é o meu rumo Porque na vida não há cursos É escutar atento aos muros Só me regoço, comer o ROOP Olha ao redor, me sinto orgulho Não tem nada melhor que ter o que buscar Se eu engano, com quem já curso hoje Eu não deixo que eu ao método, monopulho Eu também, mas o teu ego tem um gosto Veres casa e estás-me-lou Ficou no meio, sem que mexam no meu louco Se não bato espanho, bato pão estilo Serás a cinza do meu fruto Porque... Sara... Dar a volta sem voltar ao mal Porque... Jura... Sara... Volte e vê que louro tem Porque... Rediga no tempo no pulsão Se eu estiver em viagem Veja o novo regresso ao futuro Porque se sinto de fome por titar, justo Não vou plantar pra colher o meu fruto É cada o teu no chão Porque a minha humildade é a base de tudo Mmeno tempo no pulsão Se eu estiver em viagem Veja o novo regresso ao futuro Porque se sinto de fome por titar, justo Não vou plantar para colher o meu fruto Porque era o teu no chão Porque a minha humildade é a base de tudo Perfecto Oh, oh Te meto o meu nome na faixa Porque eu não tenho compasso Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu não sou levado ao colo, o pouco eu dobro Eu espero que o solo siga a minha marca Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça O que eu quero, quero, quero bem mais Passo do caderno tutorial Eu olho para o lado com meses reais Eu procuro números com letras iguais Eu procuro um sou que os primeiros de mar Eu colho umas frutas, que tirada da árvore sagrada Vou ferrar o mundo Se eu vou pela história contada Porque se eu não tenho tudo, eu não tenho nada Por isso eu corro, não dou caminhada Queixa-me um esboço, estive-se a pintar Comercias o troco, mas não vales nada Querias o troco, mas falta-te a escada A bola não sobe mais Queria ser a cobra, então cobra mais Talento tenta e sobra, então alguém apanha e trai Por isso eu digo Te meto o meu nome na faixa Porque eu não tenho compasso Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu sou levado ao colo, o pouco eu dobro Eu espero que solo, siga a minha marca Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu meto o meu nome na faixa Porque eu não tenho compasso Eu sou levado ao colo, o pouco eu dobro Eu espero que solo, siga a minha marca Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu meto o meu nome na faixa Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu sou levado ao colo, o pouco eu dobro Eu espero que solo, siga a minha marca Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Sem subir um dia sem faça Eu meto o meu nome na faixa Porque eu não tenho compasso Eu sou levado ao colo, o pouco eu dobro Sem subir um dia sem faça Eu vou levado ao colo, o pouco eu dobro Eu espero que solo, siga a minha marca Eu só jogo a sol, o terreno que exploro Se subir um dia e se faça